Oi, eu sou a Marci, a blogueira atrapalhada aqui de Belém do Pará E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma faxina na minha cozinha É uma cozinha simples, ainda não tem armário, mas sujo tem, viu? Tem que nem presta, tem louça suja, tem poeira, só tá faltando os móveis Esse vídeo eu vou fazer em colaboração com a Daires, Daires Cardoso, mãe de menino, é também uma paraense Só que ela mora lá pro interior de São Paulo, se eu não me engano, em São José do Rio Preto A gente vai mostrar pra vocês a nossa faxina, sabe? Aquele grau, aquela limpeza bem especial que a gente faz na cozinha Independente da cozinha que você tenha, você tem sempre que manter ela bem limpinha e a minha tá muito suja Eu vou mostrar pra vocês aqui como que ela tá e depois como que ela vai ficar Ela também vai mostrar pra vocês como que ela faz assim, dá aquela geral na cozinha dela Então terminando esse vídeo, eu convido a vocês pra irem lá no canal dela Ela tem quatro crianças, quatro meninos, trabalha fora Eu fico impressionada, eu falo pra ela, menina, eu não sei como que tu consegue Eu tenho uma e ela já tá grandinha assim, de 11 anos, a Luísa que vocês já conhecem E tem dia que eu não faço assim quase nada aqui dentro de casa Mas eu confesso que é por preguiça mesmo, viu? Vão lá, se inscrevam no canal dela E coloquem lá, hashtag, vim do canal da blogueira atrapalhada Eu vou amar ver o comentário de vocês por lá Então bora lá pra mais um vídeo As condições dessa cozinha Hoje é domingo E ontem eu passei o sábado todo só de preguiça Só comendo, mexendo em celular, assistindo televisão Ontem a preguiça me pegou valendo Mas hoje eu vou organizar isso aqui tudo Vou dar uma geral Tem aqui resto de café da manhã A bandeja da pizza ainda tá por ali O fogão tem louça suja A pia tem louça suja Aqui que era pra ser um cantinho especial Um cantinho de café, sabe? Tá desorganizado A geladeira aqui também, ó Tá com baguncinha Vou dar uma geral aqui Prateleira só poeira Vou dar uma geral e vou mostrando tudo pra vocês aí, tá? Prateleira só poeira Prateleira só poeira Prateleira só poeira Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí eu pego o pano de chão E furo assim no meio E enfio aqui na Na vassoura Assim ó E aí ele fica mais firme né Pra esfregar o chão assim Aí pronto Já era Tá feito o meu mob E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ehi ha E aí Aqui maisiertуда molt worst carpete semua E aí bê building E aí Meus pratos, pra cá umas tigelas e aqui embaixo guardanapos que eu guardo. E aqui em cima, aqui era pra ter assim um cantinho do café, né? Mas eu não tenho assim utensílios ainda pra ter o cantinho do café. Eu guardo aqui os meus temperinhos. Coloco aqui, ó, o meu liquidificador que também é idosinho, mas ele funciona tudo, tá? Aqui em casa tudo é idoso, mas funciona tudo direitinho. Aqui em cima da geladeira, ó, tava tudo bagunçadinho, tirei aquelas bagunças todas. Agora eu organizei aqui só os meus copos. Na verdade, aqui eu guardo os meus copos, xícaras e copos, tá? Enquanto eu não tenho armário, é assim que eu guardo as minhas coisas. Pratos ali, talheres e os copos aqui. E as panelas e os plásticos que eu guardo aqui de baixo, tá? Aqui, dei um grau, dei uma limpezinha aqui na geladeira, passei pano, como vocês viram. Isso aqui é marca mesmo do chão mesmo, porque como aqui não é lajotado, né? Não é revestido, ele é assim mesmo, manchadinho. Porque a gente vai lavando, limpando, né? Era piso grosso, eu pintei, mas... Tá, vai saindo com o tempo, eu vou lavando, né? Vai saindo, mas tá tudo limpinho. Limpei tudo, tudo limpinho por aqui. Aqui, olha. Essa parte aqui, eu pintei com tinta guache. Essa parte preta aqui, ó. Porque ficava branco, né? Aqui, aí, ficava sujando. Aí eu peguei, eu falei pro meu marido, ó, eu vou pintar isso aqui de tinta guache. Aí ele olhou pra mim assim, como quem diz, sem comentários, viu? Mas aí, enquanto não vem o porcelanato, o revestimento, né? A pedra. Você vai ajeitando a tua casa do jeito que dá, né? Porque o importante é a gente ir ajeitando e gostando de tudo que tem. Isso não significa que você vai se acomodar e não vai batalhar pra ter, assim, outras coisas melhores. Mas, enquanto você não consegue essas outras coisas, você vai ali ajeitando, cuidando do que você tem, né? E deixando da melhor maneira possível. 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 Obrigado.